O que é isso? Tá ralando, sempre rolando, bolando um plano, buscando um ponte, um jiu-jiteiro Sempre na raça, variando o jeito de conquistar os seus objetivos Pegada firme de um vencedor, que vai mantendo com amor e muito agarra um sonho vivo Esse é meu povo que não cansa de lutar, o leão da inflação nós teremos que matar Pra lutar campeonatos, compra kimono e da casa Fala galera, beleza? Beleza? Vira aí um golzinho que top, esse golzinho é meu xadol Quem não conhece aí, a gente tem o canal Paixão sobre Rodas Que eu posto conteúdo de carro e de moto, tem umas máquinas aí Galera, Deus nos abençoou Eu comprei o imóvel, vocês vão ver o imóvel aí Tem uma loja praticamente pronta, tem outra que nós estamos terminando pra fazer a igreja E tem um porão gigante, vocês vão ver, de 255 metros Onde nós queremos realizar um dos sonhos que a gente tem, depois que tá aqui A gente tem um projeto social e o nosso espaço aqui, cara 30 menino já fica hiper super lotado, entendeu? E eu tenho esse sonho de ter um espaço grande e cheio de menino lá E nós vamos rifar esse gol Eu tive essa ideia, acredito que vai ser uma benção Nós vamos rifar esse gol pra terminar a obra que nós estamos fazendo Onde vai ser a igreja e já começar lá no porão o nosso centro de treinamento Então, cara, você tem a oportunidade de por 25 reais um bilhete Você comprar a rifa pela Loteria Federal, galera Vocês que me seguem sabem da minha idoneidade Eu tô aqui no YouTube, cara, muito antigo, tem mais de 11 anos Fazendo um trabalho sério E tive essa ideia pra construir esse CT Então, assim, 25 reais você vai concorrer a esse gol lindo, maravilhoso E se você não tiver a intenção de ficar com o carro Você pode escolher ganhando, você pode escolher num pique de 17 mil reais Então, ou seja, o ganhador vai levar ou gol ou 17 mil reais Então, assim, se você sentiu o desejo aí no seu coração de nos ajudar Adquira essa rifa, né? Quem sabe você vai ser o ganhador desse gol ou dos 17 mil reais Você vai estar ajudando a gente, ajudar muita gente, né? Construindo o nosso CT E também vai estar concorrendo aí ao gol ou a 17 mil reais Beleza? Tamo junto Que Deus abençoe todos vocês que cooperarem E os que não puderem, mas estejam intercedendo por nós Os... Estamos sempre no corre lutando pelo jiu-jitsu